E assim, Amorji, empresário e patrono do Vilanculo Futebol Clube, ficou impressionado ao visitar as instalações da TV Surdo e acompanhar o trabalho desenvolvido nesta instituição de mídia. Estou bastante surpreendido com o que eu vi aqui, com o nível de organização e também com o comitimento que os colaboradores aqui têm com esta causa e com esta instituição. Portanto, eu penso que é algo bastante positivo e nós precisamos de difundir ainda mais este tipo de iniciativas e também para mostrarmos à sociedade que as pessoas com deficiência, portanto, não são pessoas que também não possam fazer as atividades que os outros fazem. E também para motivar aos outros que ficam meio acanhados quando estão neste tipo de situações e acabam pensando que não têm os mesmos direitos ou que não podem fazer as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Para a Sousa Camangueira, diretor-geral da TV Surdo, esta visita é uma forma de difundir a marca TV Surdo. A visita à TV Surdo é uma das coisas muito boas, porque também é uma grande oportunidade para a TV Surdo na área das pessoas com deficiência e também para eles poderem saber como a TV Surdo funciona e perceber na íntegra. Surpreendido com o trabalho desenvolvido nesta instituição de mídia, Iassine propôs passar a enviar contudos da província de Iambane. No tempo em que estávamos a conversar, então surgiu uma pequena proposta, era para voltar na província de Iambane, e a questão do desenvolvimento do desporto, então ia enviar alguns vídeos para a TV Surdo, e nós vimos que é muito bom isto, também nós viemos colocar lá a língua de sinais e divulgar para que as pessoas com deficiência também tenham acesso. Na ocasião, o empresário falou dos planos do Vilancul Futebol Clube. A equipa está em reestruturação, os jovens que vão jogar no Campeonato Provincial são miúdos que vêm da formação, e acredito que eles precisam de ter um tempo para se adaptar àquilo que é o futebol nacional. Eles estão a ver de uma competição, que são campeonatos de juvenis e campeonatos de júnior, que é completamente diferente daquilo que vão encontrar no Provincial. O Vilancul Futebol Clube foi a primeira equipa a representar a província de Iambane numa final da segunda maior prova de futebol nacional, a Taça de Moçambique. Tchau!